Bandido Negro! Todo mundo segurando na palminha da mão com os serranos aí, quer ver? Vamos lá! O meu noticiário é um gaúcho, lá da instância do paredão Tinha um cavalo, o Tordilho Negro, foi mal domado, ficou o redomão Este gaúcho, o dono do pingo, desafiava qualquer peão Dava um Tordilho Negro de presente, pra quem mudasse sem cair no chão Eu fui criado na lida de campo, não acredito em assombração Fui na instância tocar o desafio, correu do ato na população Chutrismo, transformado em música, curivão Era um domingo, clareava o dia, puxei o pingo e o povo reuniu Joguei os traços do lombo do taura, por soleia, tive um arrepio Montei a pontada, bota no estribo, algum gaiato por perto sorriu Ainda disseram, comigo eram oito, que molhou a perna, montou e caiu Sartei do lombo e gritei pro povo, este será o último desafio Tordilho Negro, berrava na esfora, por vinte horas ninguém mais nos viu Mais de um aleco, o bingo, o porco ouviou, manchou de sangue a esfora prateada Anoiteceu o povo pelo campo, procurando morto pela invernada Compraram vela, fizeram caixão, a minha alma estava encomendada A meia-noite, mais de mil pessoas deixaram da busca desacorçoadas Dali a pouco, ouviram tropelos, olharam o campo, noite em luarada Eu vinha vindo no Tordilho Negro, feliz saboreando uma marcha troteada Bolei a perna na frente do povo, deixei a regra arrastar no capim Banhado em suor, o Tordilho Negro, ficou bastando ao redor de mim Tinha uma prenda no meio do povo, muito gaúcha, eu falei assim Venha provar a marcha do Tordilho, faça um favor, ponte no sirim Andou no bingo mais de meia hora, eu vi uma rosa lá do seu jardim Levei pra casa o meu Tordilho Negro, é mais uma história que chega no fim Essa história com certeza não pode chegar no fim Antes, quero ver toda essa gente bonita Cantando bem alto, bem forte, com emoção A primeira estrofe dessa canção comigo Vamos ver se sai bonito Todo mundo cantando Correu notícia de um gaúcho Tá na estância do barulho Tinha um cavalo, Tordilho Negro, foi mal tomado de corredor Esse gaúcho, o dono do pingo, fez a piada com ele Tava um Tordilho Negro de presente Pra quem não faz o barulho Eu fui criado na linda de campo Tô atendido em a sopação Fui na estância topar o desafio Correu voado na boca Valeu, muito obrigado, cantaram bonito, vai, vai, vai Cuidado em toque Cuidado em toque Correu voado na boca Cuidado em toque Cuidado em toque Volume 2 Cuidado em toque Centro e enlightenment Cuidado em toque Correu hierarchy fundraising Arregime